Digo telespectadores, Itabafalia, município Hermera, informação com o Partido Democrático foi possível a estrutura suco-righeu, posto administrativo Hermera. Tomada de posse nem remete em estrutura PD e a suco-to-aldeia rodicompeta e a eleição Tinarimua, Rony Lourdes Sintolo. Partido Democrático foi possível a estrutura suco-righeu, posto administrativo Hermera. Tomada de posse nem remete em estrutura PD e a suco-to-aldeia rodicompeta e a eleição Tinarimua, Rony Lourdes Sintolo. Primeiro vice-secretário-geral Partido Democrático, Arcangio Leite e a tomada de posse-ratetem atividades consolidação rodicompeta e estrutura PD e a base no Nebel Elor e Vitória Bapede e a eleição ter mãe. Hoje, o mãe é suco-righeu, a estrutura suco-noaldeia. A gente vota até na morrinha e eles vão levar os outros partidos democráticos a suco-righeu de 285. E momento não vai estrutura completa. Hoje, estrutura completa, e a minha fiar que está em 2023, votos se aumentam e velemanam. Consolidação do Partido Democrático, consolida a eleição completa. Coordenador PD, suco-righeu, posto administrativo, Hermera, Arcangio, Maia, Ratetem. Nia, promete-se esforço, remete em PD e a nível base, rodilore, resultado positivo e reeleição. O coordenador, o rei, sinto e contente, tênis. Tamba, Partido Democrático, Mourdes e suco-righeu, a rio 2003, vai todo o rei. Estrutura incompleta, mas votos não aumentam na parte. Hoje, 18 votos, saiba 400, 402 fila, faliba 285, todo o rei. Agora, desde que hoje, na igreja, a direção nacional. Entretanto, estrutura do Partido Democrático, PD, suco-righeu, nebezimu, pose, hamutu, pnainhat, nulore, sin. Husi, município, hermera, joanamu, enteru, RTTL.